Mas a população quer saber quando é que vão devolver os 18 milhões desviados na saúde no governo Flávio Dino. A população quer saber se tem transparência e se não tem problema, por que que não assinam a CPI? Alguns estão defendendo o governo, alguns estão defendendo o Flávio Dino. Eu estou defendendo a população, estou defendendo o povo, estou defendendo a saúde pública de qualidade. Chega de corrupção, chega de desvio do recurso público. E a população quer saber quando vão devolver os 18 milhões surrupiados, usados das mais diversas formas. Mamando nas tetas do governo, se utilizando do dinheiro público para se locupletar, para se beneficiar. Lembrem-se que quando eu falei em CPI no ano passado, nós tínhamos uma denúncia. Que esse dinheiro que era sacado na boca do caixa, inclusive, era levado para o Palácio dos Leões. Senhoras e senhores, nós temos uma denúncia gravíssima na saúde do Estado do Maranhão. Graças à Polícia Federal, graças à Polícia Federal, que faz um trabalho sério. Toda essa roubalheira veio à tom. Parabéns à Polícia Federal, a população do Estado do Maranhão quer saber quando vão devolver os 18 milhões roubados na saúde do governo Flávio Dinho.